A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para vencer o inimigo E confrontar nossos maiores temores de olhos abertos. A CIDADE NO BRASIL Mas depois a pirâmide respondeu. Acredito que foi realizada uma conexão. Sua tarefa é confirmar essa teoria e avaliar o perigo. A CIDADE NO BRASIL 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 Foram gerados pela pirâmide lunar Traumas dragados como marcas chamuscadas tiradas da ruína. Toda a embarcação foi infestada? Toda a embarcação foi infestada? Vinhas fundidas a coluna e ao crânio, estimulando a atividade cerebral. Uma perenidade empírica que alimenta o egrégora. Na lua, os espectros e os pesadelos foram atraídos pelos resquícios de luz, refratando-os em projeções de medo e dúvida usadas como armas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Portadora da Luz Conheço seu tipo Você busca esquecimento Pode ser uma armadilha Não é Investigue essa pista Mesmo assim Prossiga com cuidado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Feito. Estamos inexoravelmente vinculados ao poder deste artefato da colmeia e uns aos outros. A coroa do desalento foi forjada por Savatun, concebida como uma prisão psíquica que vinculava a mente do portador à vontade dela. Agora ela serve a outra bruxa. Você se tornou uma ceifadora da treva, condenando os pesadelos abatidos à prisão dentro da coroa. Carlos começou a criar um vínculo entre o Leviatã e a pirâmide adormecida enterrada na lua. Eu ainda não sei por que nem como. Mas se prendermos pesadelos suficientes, posso usar a essência deles para invocar um ritual e romper as conexões que Carlos forjou. Por enquanto você deve voltar ao Leviatã e procurar concentrações desses novos pesadelos. Destrua-os e vincule-os à coroa. Como avisei a Zavala, pesadelos têm rostos conhecidos e vozes conhecidas. Eles manifestam nossos medos mais sombrios. Você ajudará o corvo quando chegar a hora do primeiro ritual de rompimento. Já sabemos a forma que o pesadelo dele assumirá. Ele vai fazer de tudo para impedir você. Vem. Tenha cuidado. Vem. 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 Vamos lá. Espera aí, centelha. Oi, guardiã. Precisa de alguma coisa? Vamos lá. 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 Saudações. 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 E aí 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 Ali, um verdadeiro pesadelo Nascido de imensa dor e sofrimento Acabe com ele Use esta manifestação do seu poder para enfrentar os pesadelos Eles não terão como se defender Fique firme, guardiã Sinto um pesadelo poderoso surgindo das profundezas do Leviatã Fique firme, guardiã Fique firme, guardiã Fique firme, guardiã A vanguarda já pensou em usar a tecnologia da pirâmide como arma? Usar a pirâmide contra a testemunha? Será que isso é possível? Nada é impossível Todos devemos ter cautela ao lidar com forças paracausais Mas eu admito Essa ideia tem seu valor Isso não me parece um não Até achei que eu ia levar uma bronca Então você tem muito a aprender sobre mim Tchau E aí Tchau Tchau O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela surge, uma maré de pavor que se avoluma, ameaçando afogar todos nós. O que é isso? 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 Se erguem e a ceifadeira ganha vida, ansiando pela dor. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A vanguarda já pensou E usar a tecnologia da pirâmide Como arma? Usar a pirâmide contra a testemunha Será que isso é possível? Nada é impossível Todos devemos ter cautela Ao lidar com forças paracausais Mas eu admito Essa ideia tem seu valor Isso não me parece um não Até achei que eu ia levar uma bronca Então você tem muito A aprender sobre mim Então você tem muito Então você tem muito